Estamos na Semana Santa e se você vai comprar produtos de Páscoa e é daquelas pessoas que batem perna para fazer aquela velha e boa pesquisa de preços, preste atenção a essa dica, viu? O Procon Maceió visitou alguns estabelecimentos aqui da capital e constatou que tem produto com valor 307% mais caro de um estabelecimento para outro. Olha só que variação absurda. A reportagem da Maria Maceió conta toda essa história para a gente agora. Vamos ver. Faltam poucos dias para a Páscoa e muita gente ainda não comprou os tradicionais ovos de chocolate. A dona de casa, Cícera, tem um motivo. O que você está achando dos preços? Muito alto. Demais. Você acha que em relação ao ano passado aumentou? Aumentou muito. Os itens da Semana Santa tiveram um aumento entre 9% e 12% em relação ao ano passado, como explica o economista Renan Laurentino. Em pesquisas recentes realizadas pela FGV Procon CNC, indicam uma ordem de aumento na casa de 9,5% a 12% na média, frente ao ano de 2023. Itens como batata inglesa, pescados em geral, azeite de oliva, ovos de chocolate, ovos de galinha tiveram altas significativas, além de outros locais também. Então, o que é que explica tudo isso? O custo comum de obra, logística, taxas de importação, fatores climáticos, pragas. Por exemplo, o que aconteceu com a batata inglesa que fez com que a oferta desse produto diminuísse. A Matilde ainda está pesquisando os preços em busca de promoções e produtos mais em conta. Mas garante que não vai deixar de comprar os ovos de Páscoa. O ovo da Páscoa é importante, né? O peixe também, né? E por aí vai. E tem criança em casa ou adulto também gosta de chocolate, também gosta de ovo? Os adultos gostam também, né? Tem uma neta, né? Os adultos amam chocolate, né? De acordo com uma pesquisa realizada pelo Procoma-CEO, os preços dos produtos de Páscoa podem variar bastante de um estabelecimento para o outro. Daí a importância de pesquisar antes de comprar. Pra se ter uma ideia, a embalagem do azeite de 500 ml, a gente encontrou de R$ 38,90 até R$ 159. O que corresponde a uma variação de mais de 300%, o que faz sim diferença e pode pesar no bolso do consumidor que precisa, né? Que quer adquirir esse produto nessa época. A gente também identificou o ovo de Páscoa de 199 gramas, podendo ser encontrado o mesmo produto, da mesma marca, de R$ 46 até R$ 67. Então, dá sim pra tanto adquirir e matar aquele desejo do chocolate ou pra presentear, fazendo sim um economista em comprometer o orçamento familiar. O Procoma-CEO visitou inúmeros estabelecimentos pra ajudar o consumidor a fazer economia, buscando os locais que tenham o melhor preço. Aqui na capital foram 11 estabelecimentos fiscalizados e também pesquisados, tá? Desde o supermercado, os varejos e também aquelas lojas de chocolate. Pesquisou desde os ovos de Páscoa, caixas de chocolate, como também os itens de alimentação aí pra semana santa. Os pescados, vinho, azeite, leite de coco, né? Então, o consumidor vai estar aí com a pesquisa completa, uma ferramenta pra conseguir fazer essa economia. E não é só aos preços que o consumidor deve ficar atento. É importante também observar a validade e outras características dos produtos. Nessa época, tem muitos produtos frescos também, que aí o consumidor deve estar sempre checando e observando a forma de acondicionamento, né? Se, por exemplo, o pescado está com aquele brilho no olho, se está no gelo também, se as escamas estão fixas no produto. Além disso, as embalagens, elas não devem estar violadas, não podem estar danificadas. Caso o consumidor tenha alguma dúvida ou queira fazer alguma denúncia, pode lançar a mão do nosso WhatsApp, que é o 988828326.